To Rock Brasil, continua a minha etapa Manaus! É, isso aí, Cacá pelo mundo, rodando o Brasil, achando aí grandes talentos. Eles que já tem sete anos de estrada, eles lançaram já o Empiricus e estão trabalhando no segundo álbum já. Capim na Palheta. Eu sempre falo porque, eu não pergunto o nome da banda, mas essa daqui eu já vou dar uma letra pra vocês. Que é até um bordão aqui, né? Capim, deu capim na palheta, capim na palheta. Dois anos que eu já te conheço no online e agora presencial aqui. Hoje gravamos que som, cara, que som. Curtiu o som? Porra, eu acho que eu gravei umas cinco músicas. É? Porque eu falei, não, essa daqui não pode ficar de fora. Essa daqui não pode ficar de fora. Aí a outra falou assim, não, você falou, ah, não, a gente vai gravar a próxima. Não, eu vou gravar essa daqui também, cara. Tô gravando cinco, né? Cinco músicas, né? Você pegou aí algumas músicas do álbum Empiricus e pegou uma música do segundo álbum, que é o nosso foco agora. É onde a gente tá... Foram cinco músicas, agora que eu tô lembrando aqui de cá. A gente tá trabalhando nesse álbum agora, o álbum Broncos. O álbum Empiricus tem uma pegada mais sententista e esse Broncos já vem com uma pegada mais Neo, né, Caio? Mais Stone, o Caio que é o guitarrista da banda. Isso aí, galera. A gente vai mostrar um lado B da banda nesse próximo álbum, né? Tem mais pancadaria, mas... Então o segundo álbum saiu um pouco ali do lado sententista. Isso, saiu mais do lance clean, né? A gente tava muito nessa vibe do clean, dos negócios mais limpos. Agora a gente vai tentar investir num outro lado, que é uma paixão que a gente gosta de tocar também, pesado mesmo. Seja assim, New Metal, Metal Progressivo e essas... Nessa linha aí, né? Tamo caminhando. Vamos falar um pouco do... Começar aí do primeiro álbum? Falar um pouquinho das faixas. Bom, a gente... Como a gente... Esse álbum, assim, como é que eu posso dizer? Pra nós, ele é um caldeirão de informações, assim. Ele traz um pouquinho, como a gente costuma brincar nos nossos diálogos, ele traz um pouquinho de antropologia, de sociologia, de psicologia social. A gente tá sempre trazendo um espelho de identificação pro público, pra que o público consiga se identificar com as letras, uns riffs com pegada, com expressão. Mas eu vi que vocês trabalham bastante ali o solo, né? Vocês têm um... Muito solo nas músicas. Verdade. Essa... Essa responsabilidade aí do nosso guitarrista, o Caio, né? Que, gente, pô, pra mim, principalmente, assim, além de amigo, admiro como guitarrista, como músico, né? E ele é o grande responsável por essa quantidade de solo de qualidade que a Capina Palito oferece, né? Não, cara, porque eu tava gravando ali e daqui a pouco você tava ali. Aí eu falei assim, gente, mais um solo, peraí. Mais um solo. É, na verdade, assim... Desde sempre a banda tem essa... Essa paixão mesmo pelo rock'n'roll, né? E vocês acham que isso deu um diferencial no Capina Palito? Sim, sim. Eu acho que o rock fritado, esse DC, Ten Years After, essa galera setentista ali que fazia aquela guitarra, sabe? Fritação. O Patrick foi uma influência pra mim nisso, né? Porque ele sempre falou, foca na expressão. O que importa ali é a expressão. E essa, acho que é uma coisa que agregou a cultura da banda, né? A galera foi entrando depois, o Ed entrou depois, o Gabriel entrou depois. Os primeiros moicanos aí, o Patrick, e a gente sempre trouxe isso como uma base, uma cultura que a gente tem. Expressão, cara. Antes de qualquer coisa, tu tem que passar aquilo que tu tá sentindo pra galera poder sentir, senão... Não rola, entendeu? Então, a questão dos solos realmente tem a ver com essa paixão que a gente tem por música instrumental, solo... Porra, a guitarra é do caralho, né? Toca em guitarra. Vai salvar a vida de vocês. Não, tanto é que tem uma música, não sei qual que foi, acho que foi a penúltima, que entrou, tipo, um bom tempo ali no instrumental. É, no caso seria a música Confissões e tal. Muito bacana. Então, eu, na realidade, entrei na banda pra somar, né? No caso, conheço o Patrick e o Kai há pouco tempo, assim, tipo, fiz um teste há tempos atrás na banda, mas não me encaixei naquela época. Certo? Vem cá, você foi reprovado, cara. Olha só, o cara... Como é que é? Aconteceu, acontece aí. Não, 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 não. O ressentimento, né? Você viu que ficou magoado. Exatamente. Então, fiz... É, voltei com uma outra vibe, com uma nova pegada e tal. O que é? No teste, ele não tirou direito as letras? Na verdade, assim, é... Como a gente falou, no tempo, a gente tava focando nesse lance de expressão e tal. E eu acho que, na verdade, o que rolou que foi que no tempo do teste que ele fez a... A gente sempre teve problema com baterista, tá? Não, vocês não, gente. É uma boa parte do Brasil. Ô, não, 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 não me xiquem! Bateristas, não me xiquem. Eu sei porque lá rola muito no grupo Turhawk Brasil, sempre tá faltando baterista. Aí eu falo... Aí tem o Caio Gaona. Caio Gaona, salve, salve. Caio Gaona faz parte do nosso casting. Cara, já tá abrindo vários shows internacionais. Tá sendo um destaque, assim, absurdo na batera. Parabéns, Caio Gaona. Já acabou de fechar o patrocínio, moleque. Tá fera. Então, pois é. Então, quando eu voltei agora, eu foquei mesmo realmente no álbum, né? E tal, tudo mais. E com o novo álbum que a gente tá produzindo aí, então vai ser uma nova pegada, né? Uma pegada de todo mundo. Então, assim, eu tô me dedicando bastante. E, claro, com o auxílio da galera aí também. É. Agora que ele foi aprovado novamente... Agora que ele... Você percebeu, tanto é que você até perguntou pra ele sobre a música Confissões. Você viu que nós fizemos quase sete minutos ali de instrumental. Nós fizemos ali uma... É, por isso que eu comentei dessa música. Mas, olha, é interessante a gente frisar que nós fizemos ali até uma certa homenagem a um artista que a gente curte muito. Também tem um tramo que a gente curte muito, que é o Paolo Nuttini. O Ed, no baixo, ali, arrebentou, puxou. E aí a gente complementou entrando com a música Confissões, né? Que é uma letra também pesada, de reflexão pesada. Que trabalha uma questão social de relação interpessoal entre o cidadão de forma pesada. Então, bota você pra refletir, pensar sobre a questão de você querer ser uma pessoa melhor nas suas relações do dia a dia. Seja relação interpessoal, profissional ou social. Então, o Capim é uma banda que, nesse álbum empírico, ele frisa muito essas questões. De sempre trazer diálogos pra mesa, convidar as pessoas. O que é ser humano. É, o que é ser ser humano. Então, assim, tá aí, ó. A gente tem um psicólogo na banda. Enfim, a gente trabalha muito essas ideias. Assim, a gente, como eu costumo dizer, a gente vai do amor ao ódio, da política, religião, do existencialismo ao cientificismo. E vai embora. Entendeu? É, as letras, porra, são bem lapidadas. Você percebeu, os riffs são bem martelantes, assim. Bem martelantes. Ali do baixo, eu vi bem martelantes também. Não, o baixo também tem muita expressão. Você viu que o baixo pesado chega... Uma música lá, agora que eu... Cara, eu falo. Gente, é muita banda ao mesmo tempo. Teve um dia que eu troquei o nome da música com o nome da banda. Foi, assim, o mico total, né? É porque é muita banda em seguida da outra. E você vai estudando as outras que você já vai entrevistar amanhã. Então, cara, é uma loucura isso. Mas teve uma ali que já entrou com o baixo bem pesadão. Que eu tô tentando lembrar o nome. Eu acho que você tá falando de Caim e Abel. Que ela tem uma... Ela tem um riff super expressivo, né? E, assim, agora a gente tava falando sobre... É a ideologia da banda, né? E, assim, pra mim, tocar nessa banda, Capim na Palheta, É uma satisfação porque eu já conheço o trabalho dos caras Há bastante tempo. Eu tocava em um outro projeto e... Qual que as bandas você tocava antes? Na época eu tocava na Vultos Viscerais, Que é a banda de um grande amigo meu, Thiago Smokers. Inclusive, um grande abraço pra ti, irmão. Você tá em Salvador aí. Um beijão pra você, irmão. E, enfim, eu sempre admirei o trabalho do Capim na Palheta aí. Mas, a partir do momento que eu entrei no projeto, É que eu pude perceber a gama de informações Que estão contidas nas letras dessa banda. Então, você aí que vai escutar o nosso som, se tiver afim, Dá uma refletida sobre as letras ali, Que tem conteúdo interessante ali pra transbordar a tua consciência E com novas informações. Beleza? Ah, inclusive já está em todas as plataformas. O primeiro álbum já está lá, né? Já está em todas as plataformas. Digitou ali Capim na Palheta na internet ali. Você vai achar desde Spotify, Deezer, SoulCode, Apple Music, Até o YouTube. Enfim, tudo, tudo. Instagram. A coisa mais fácil do mundo é achar a banda. Digitou Capim na Palheta no Google ali. É que não tem outra banda com nome igual. Você sabe que aqui em Manaus eu achei quatro bandas Com nomes iguais de outras bandas que eu já entrevistei Em outros lugares do Brasil. Eu fiquei de cara, velho. Por isso é a dica que eu passo pra vocês, gente. Profissionalize. Uma das coisas que a gente sempre fala lá na palestra Caminhos do Rock, Vá atrás do registro. Primeira coisa, cara. Você tem uma banda, é uma empresa. Vá atrás do registro. Coloque primeiro no Google pra saber se já não tem. Tipo assim, Blackjack, já tem umas oito. Não vai colocar uma banda Blackjack. Entendeu? Blackjack tem... Caraca, velho. É igual a Neurisma. A Neurisma. Onde tu vai, todo município tem uma banda chamada Neurisma. Que dior, cara. Então a galera tem que se ligar nisso daí Porque realmente dá processo. Eu entrevistei uma banda lá na Serra Gaúcha Que tinha o mesmo nome que uma banda que eu entrevistei de Salvador. Então assim, tem que se ligar nisso E a banda lá em Salvador perdeu o processo E teve que pagar uma grana preta pros caras. Então tem que se ligar nessa situação. Fica a dica aí pra vocês. Lembrando que Caminhos do Rock Ano que vem, muitas novidades. Grandes nomes estão chegando também pra aumentar essa família. E vem cá, clipe em cima desse novo disco, desse segundo álbum. Você já tem ideia de já vir com o clipe também? Já, com certeza. Nós temos esse diferencial de... De cada música. Não, sim, assim, por exemplo, deixa eu te dizer Toda vez que nós estamos criando uma música, um riff, uma harmonia, um arranjo, enfim Nós sempre trabalhamos com a ideia de um roteiro na cabeça Então o clipe, ele é natural Ele vem através da imaginação Na hora ali da criação das músicas Então todas as músicas nós já temos uma ideia projetada de videoclipe Entendeu? Então nesse álbum, sem medo de errar Não preciso nem olhar pros meninos Sem medo de errar Eu tenho quase certeza Que é a música Broncos É a que vai vir no primeiro clipe Que é uma música que bota você pra refletir Traz você pra pensar sobre a ideia de cooptação De alienação, de programação Entendeu? Trazer você pra desmistificação do seu senso comum Uma purificação É, uma purificação mesmo Trazer você pra sua autenticidade de verdade Você ser dono Profanação Exatamente É verdade Você ser dono das suas próprias ideias Fora que Broncos, né? Assim como todas as músicas do Capim na Palheta Mas Broncos, especificamente Broncos Ela é uma música extremamente interpretativa Apesar dela ter uma segmentação Você consegue perceber que tá voltado pra questões espiritualistas ali Entendeu? Tudo que tá sendo dito ali gira em torno desse contexto Mas você percebe ali assim Que é uma letra É uma letra bem forte Bem marcante É interessante a gente frisar Desculpa, Cacá É interessante a gente frisar Que a primeira vista Ela parece que ela tá pisando 100% numa questão de religião Só que não É como ele disse O que ele falou é a mais pura verdade sobre a música Então, quando você vai ouvir ela Você percebe que ela vai te trazer pra uma questão Você acha que pra algumas pessoas pode esperar um Sei lá, às vezes um duplo sentido? É porque Olha assim Porque a interpretação é muito pessoal É, isso que eu ia falar Entendeu? É, entendeu? É muito pessoal É como a gente Eu costumo dizer assim Isso é uma coisa que eu trago pra mim Há muitos anos atrás Eu assisti uma entrevista do Bob Dylan E ele mesmo diz pro repórter Ele fala Olha, eu não tenho como controlar a interpretação pessoal das pessoas Cada pessoa interpreta de uma forma Ele falou Por mais que eu coloque pra fora uma ideia escrita A pessoa vai É, porque a pessoa não tá no mesmo contexto que eu Porque existe um contexto pra música surgir Gente, isso é um fato Toda música surge dentro de um contexto Seja ele empírico, existencial É igual a gente falou É metafórico O cara tá falando de uma questão espírita Então nós, Capim A gente fica muito Com o leque aberto Pra dialogar sobre tudo Pra abrir sobre tudo A gente tem muita questão da tecla da coletividade De tentar entender o outro Descolocar no lugar do outro Esse é o projeto Que o Capim tem Como horizonte Sabe? Expandir a mente das pessoas Ajudar as pessoas através da música É muito legal quando alguém chega e fala Pô, olha Minha música Minha vida mudou Eu ouvi o que vocês falaram A famosa música autoajuda É, aquela ideia É, mas assim Pro caminho do bem É, mas não aquela música que vem Olha, acredita em você mesmo Não, melancólica Tipo coach, entendeu? Aí é foda Nada contra os coaches Até porque nós temos que respeitar O trampo da galera Lógico que a gente sabe que tem Todo psicólogo aqui é um coach também Será? Todo artista é um coach, né? Todo artista é um coach Todo artista traz uma ideia Uma visão de mundo Uma interpretação Eu acho que é isso que faz o nosso país Com essa multiversidade Pluralidade cultural De música, de artista O estado do Amazonas é um estado muito forte De artistas De compositores De poetas De expressão O arte é fortíssimo Em várias coisas, sabe? Desde um artesão A um cara que trabalha pinturas A um cara que faz vasos Magníficos, assim Então, assim O norte é uma região Que emana, respira E come cultura, entendeu? Então, é um estado que as pessoas Sempre que chegam aqui Adoram mergulhar na cultura Adoram conhecer Vai desde comida, música Atitude, expressão Roupa, moda Tudo, tudo Não é à toa que você está aqui Você percebeu o potencial do estado Você percebeu o potencial Da capital amazonense E veio aqui E nós, hoje Nós estamos em foco no mundo O mundo está olhando para a gente O mundo está sempre olhando Para a Amazônia Enfim Então, o Capim na Palheta Representa isso Representa o norte Representa o rock nortista E estamos aí E para quem não sabe, gente O Capim na Palheta É o Capim Vai, me explica O que você tinha explicado Porque é assim Eu acho que Eu acho bom o outro Explicar O Caio Vamos lá Capim na Palheta É uma expressão tipicamente nortista Por quê? Na época da seca Aqui existem uns barcos pequenos São umas canoas motorizadas Que são chamadas de voadeiras Voadeiras? Voadeiras Ela sai voando no rio ali Ela é bem rápida É uma canoa Aquelas fininhas É, que vai um sentado na pontinha lá É rabeta, voadeira É tudo no mesmo contexto ali Entendeu? É aquele barquinho ali De alumínio E o motorzinho de pouco Isso Quando está na época da seca O que acontece? Esse motor A hélice que roda esse motor Ele vai passando por certos lugares Onde o Capim está alto O Capim enrola na hélice E trava E a pessoa tem que Antes de seguir viagem Descer Desenroscar o Capim na hélice E seguir viagem Então quando dá Capim na palheta Significa que Fudeu Deu com a zica Deu com a zica E deu Capim na palheta E isso virou Tipo até um bordão aqui Quando acontece alguma coisa Que ele fala Capim na palheta Porque eu reparei já Isso A gente subverteu isso Para pegar uma expressão Que é tipicamente do norte E transformar em rock and roll Sinônimo De rock and roll de qualidade É porque A logo de vocês Tudo Tipo identifica bastante Já com a Amazônia Logo que você Se você mandar assim Alguma coisa do Capim na palheta O cara analisar Tanto é que a placa Que você fez Que está Ai Quase caiu aqui A placa que você fez Que está lá no Caos Bar Todo mundo tira foto Da placa Capim na palheta Que acha o máximo Você fez a palheta Sim Não Nós fizemos a alusão Nós temos esse diferencial Também As nossas artes Elas Quem que é o artista Que faz essas artes O Caio pode falar muito bem Sobre esse cara Esse cara é um paraense arretado Gustavo Nepo É Muito foda O Instagram dele é H-A-U-S-G Ó, já vamos deixar aí Você que tem banda Ele faz para várias bandas Ele é um artista sensacional Ele faz Cara Eu assim Ele tem uma coleção de roupas E uma coleção de De bolsas Ele faz pintura em roupas Pinturas exclusivas O cara é sensacional Gustavo Nepo É House G Underline Ou é ponto Não lembro Mas esse cara Podem procurar Esse Vão achar Vão achar Ficar de cara com o trampo dele Ele é muito 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 psicodélico Muito bom Ele faz todas as capas do ar Isso Ele é o nosso artista sim Que a gente sempre leva para ele E daí ele consegue captar Além disso ele é psicólogo também Então ele consegue Entender Entender o que Ele escuta Escutar é a melhor coisa gente Aprendam a escutar Escutar é bom É isso aí ó Fica a dica aí para vocês Vocês que tem banda Olha só Já pode Pô Entra no Instagram do cara Porque essa logo deles Ficou demais Uma coisa legal Que eu estou sempre falando Pega essa dica também Sempre falo em várias matérias Quando lançar o álbum O segundo álbum Faz uma van premiere Onde nessa van premiere Você vai convidar uma galera Convida a imprensa local Todos os amigos Todo mundo E o André Sorak fez Deu super certo Banda Mazeron do Rio de Janeiro Também foi sensacional A van premiere Cara Estava todo mundo lá Carline Clemente Estava todo mundo ali E o legal dessa van premiere Que aí você vai ver Sentir a galera Qual vai ser a música Para trabalhar no álbum De primeira é broncos Não é edição Não Às vezes vocês acham Que é broncos Mas vocês tem que escutar A opinião do público O que a galera vai escolher Porque o legal dessa van premiere Porque aí você coloca o álbum Todo ali E a galera vai relatando Música por música Eu gostei dessa Eu acho que essa tem uma pegada Mais comercial Eu acho que essa daqui Vale para um videoclipe É a crítica construtiva Com certeza Com certeza É isso mesmo Às vezes a gente Acaba Achando que O que para nós É o mais gostoso De fazer Vai ser unanimidade E geralmente não é A gente tem que fazer Como você disse Fazer um evento E ver Qual delas vai impactar mais E começar a trabalhar Em cima dessa Pela escolha Das pessoas E não nossa necessariamente Com certeza É o legal que eu lembro Porque uma das vanes premières Deu empate Foi muito louco Agora se for falar por nós mesmo É a Broncos Certamente é Broncos É a música poderosíssima Em todos os sentidos É o nome do álbum Broncos Inclusive É um cachorro na capa Com esse nome Broncos Entendeu Um cachorro que foi mascote Da banda durante muitos anos E aí nasceu dessa ideia Inclusive essa letra Broncos Ela nasce de um diálogo Entre eu e esse cachorro Só você e o Serguei né É E esse cachorro Cheguei em casa Ele tava olhando pra lua Ele tava sentado lá Viajando Olhando pra lua E eu cheguei do lado dele É E aí eu tenho É parecido com Ah não Não é tão parecido ali É O capim na palheta Isso tem que deixar Uma coisa também bem clara O capim Ele tem essa conexão Com a natureza muito forte Com a vida Com o ciclo Com a renovação Essa coisa toda O solteirismo É A gente engloba tudo né A gente vai de Abdu-larra Abdu-larra A Kabbalah Entendeu A gente faz desistir Hari Krishna Isso não Mas é legal Porque aí vocês conseguem Direcionar e falar Com vários públicos A banda gosta muito Dessa questão Da área de humanas Você até comentou Lá nos bastidores Cara Que eu comentei Da minha entrevista Com o Caju e Castanha Você até comentou A gente tem uma música Que entraria um repentista ali Nós temos uma música Nesse álbum Chamado Banhado pela Futilidade Que fala sobre Uma pessoa Que é ressentida Com a sociedade Então ela se torna Indiferente A sociedade E acredita que Essa indiferença É a justificativa Plena Para que ela possa Passar por cima De todos os valores Morais Sociais Éticos Então como eu disse antes O capim está sempre Tocando em feridas Assim Sempre em Mas que em mazelas É em mazelas Não é mazelas mesmo Você bem colocado É as mazelas Que estão aí acontecendo E então assim Esse álbum aí Ele vai ter um repentizinho Assim também Também Quem sabe Quem sabe rola conexão aí Com o Caju e Castanha Ela comentou Viu o Caju e Castanha Eles são os queridos Eu tenho certeza Que eles Network Ah tem que ser O Pega no Pé das Bandas Gente Comunicação Por favor Cara Vocês são 80 mil bandas No Brasil Cara Vocês tem que ter Esse sangue nos olhos Comunicação Se realmente É chegar a um palco grande Lembrando disso Sabe que vem aí O ano que vem O Rock Fan Fest Eu e o Chuva Que agora somos Apresentadores oficiais Do Rock Fan Fest E foi sensacional É considerado O maior evento de rock Gratuito de São Paulo Sempre ali em torno De 20 mil pessoas Esse ano foi lindo Cara A hora que eu chamei o Crypto Eu vi aquele mar de gente E eu tava até conversando Com o pessoal do Crision Ali nos bastidores Com o Oitão E eu falei Gente é de arrepiar Né cara Você vê o maior evento Gratuito Parabéns Fabrício Raveli Esse evento Está representando E vocês Estão abrindo espaço Aí pra três bandas Independentes Cara Três bandas novas Né Como diz nosso amigo Querido Meu irmão Paul Três bandas aí Emergentes E isso que é legal Cara Essa oportunidade E bandas que são Não só de São Paulo É Brasil inteiro Por isso que eu também faço Esse Tour Rock Brasil Pra descobrir essa galera Porque aqui a gente Já sente a galera Já vê qual é a pegada Porque afinal Pra chegar a um grande palco Você tem que ter toda essa jogada E quem sabe aí Você que tem banda aí também Pode ser a próxima banda No Rock Fan Fest Você não pode perder esse evento Gente vamos deixar o Instagram Capim na palheta Vamos deixar o Instagram Capim na palheta Claro Isso aí galera Oficial Oficial Tá lá o oficial Isso Sigam a gente nas redes sociais Capim na palheta Oficial Instagram Facebook Vocês vão achar Youtube A gente Teve uma época aí Nesse processo de gravação No primeiro álbum Que a gente chegou a gravar um vlog Assim Caseirão Só pra gente É pra gente mostrar um pouco Do que é a gravação De um álbum De onde a gente errava Porque assim É legal os bastidores O público gosta de ver isso Nós fizemos um episódio Ensinando as bandas Como fazer a inscrição Na Secretaria de Cultura Olha que massa Você tá tendo dica pra galera É porque Na verdade assim Esse é um tipo de conteúdo Que a gente gostaria de ver Claro que tá no streaming agora Tem lá os bastidores Mas assim É algo pra nós aqui Pra nós importante Tem pouca coisa relacionada A os artistas de Manaus Na internet Agora tem mais Tá tendo cada vez mais Manaus tá sendo Realmente assim Tem mais de seis bares Que aceitam bandas autoreis Isso E Manaus tá sendo Um caldeirão De produção musical Várias bandas assim De alto nível Estão chegando aí No cenário Entendeu Tem a banda do meu amigo Deduto do Pelos Ares Já tocou no Rock in Rio Tem a banda Luneta Mágica Aqui de Manaus Já tocou no Lollapalooza Tem o Casa de Caba Que é uma banda Que detona Destrói Assim Como é que é o nome da banda Casa de Caba Casa de Caba Casa de Caba De Caba Casa de Caba Que que seria uma casa Gente Caba é um besouro Um inseto É uma vez pra isso Que a ferrada dela É absurdamente dolorosa Assim E ela faz uma casa Assim na porta da sua casa Tem uma Do nada você chega à noite Uma casa de Caba Lá E aí você vai mexer Naquilo ali Meu amigo Tem que ter culhão Tem que ter culhão Pra mexer ali Com a casa de Caba Não tem coragem não E nem de comer a formiga Que eu descobri lá Quando o indígena Ele atinge Sei lá Uma certa idade Aí rola Que ele tem que pegar É tucandeira E coloca a formiga aqui Como é que é Uma luva Bota uma luva E aí ele vai ter que Dançar algumas músicas Dançar algumas músicas Tomando as picadas E aguentando aquela dor E o cara entra no madrilo É um ritual de transição Pra maturidade E tudo mais Que loucura, cara E tem gente que come Essa formiga, gente Nossa, gente A Amazônia é sensacional É uma gastronomia fantástica Vocês tem Quem não conhece Tu gostou do Tucumã? Nosso X Caboquinha? Não, não Não experimentei o X Caboquinha ainda Não deu tempo Mas eu vi você lá Falando do Tucumã Com o senhor lá Você ficou meio em dúvida De provar o Tucumã É, não Mas é que não adianta Porque eu fiquei viciado No suco de graviola Pois é Mas é quando ela chegou Que ela tá falando Sobre o suco de graviola Ah, não Eu sou apaixonado Suco de graviola Eu vou traficar Polpa de graviola agora E você não pediu Meu graviola no iFood Pô, era pra ter chego, né, cara Mas agora É, olha o que eu pensei Com esse cara aí, ó Se liga, olha o que aconteceu Nos bastidores Se liga aí Fiquei enchendo o saco dele E falei, porra, cara E chegou um iFood lá Eu falei, é o meu É o meu suco de graviola Porque eu dei mais direto Era nada Se liga aí O que aconteceu Eu acho interessante, Gabriel O que é, mano? Não, não, não Brincadeira, pô O que é? O que é que tu tá esperando? É, exatamente, né Tu tá? Não, eu tô aqui Só pra ver o que tá rolando ali Eu só tô vendo Você tá esperando alguma coisa Não, eu tô indo pra ali Porque é o seguinte Eu achei que tu ia perguntar Chegou um iFood aí Eu ia falar Opa Vê o suco de graviola aí Da Cacá É foda, cara Que suco maravilhoso Tô viciada nesse suco Esse é uma mulher Que fica apaixonada Pelo suco de graviola Mas é caro É caro Olha ali, ó Acho que é É um suquinho Sério vocês pediram Suco de graviola pra mim? É um lanchinho É um lanchinho É só pra tapar o buraco Do outro Só Do tamanho do homem Aí, ó Nem pra pedir um suco de graviola Pra mim Nem me escutou É, Cacá, dois Bota um suco de graviola aqui Pô, não trouxeram pra ela Pô IFood É? Eu me IFod Eu me IFod Aqui com IFod Graviola que não chega Aí, ó A Cacá se amarrou no suquinho Calma, ó Bora pra onde? Não tem como gravar agora Tô sentindo Acabou Você tem que expulsar Todo mundo aí Tu acha que é fácil? É nozes, né Satisfação aqui Aí, meu irmão Tô longe Acho que é fácil Mas eu não vou nem ver o peru Nem peru eu vou ter Nem peru vai ter Nem peru vai ter, cara O peru tá tão longe Meu peru Ai Cara, pior, velho Sabe o que eu vou comprar? Um vatapá Como é que é? Um vatapá Uma farofa de peixe Um tacacá Não, tem farofa de camarão também, ó Vou fazer minha ceia O vatapá, farofa de peixe Como é que é? Não, tem farofa de camarão Então E o açúcar de graviola Então o açúcar de graviola Eu mereço porque amanhã é natal Dois litros de suco de graviola Sessenta conto vai dar essa brincadeira aí Por quê? Só o suco De graviola? O que é dois litros, velho? Aqui tu tá tomando o quê? Quentos ml naquela garrafa? Foi quinze reais Vê se ela Quentos ml Quentos? É, um litro? Caraca, sessenta conto Dois litros de suco de graviola? Mas, pô, mas você vai se sentir uma deusa, rapaz Você tá tomando suco de graviola Caralho Fica no suco maravilhoso Se for com leite ainda, hein Qual é a vitamina que tem graviola? Ah, não sei não Só sei que é suco É top Mas você é louco Por quê? Mas engraçado, né? Que você veio de tão longe E viu você apaixonar pelo suco de graviola Cara, eu sou apaixonado A pessoa quer me conquistar Me chama de tomar cerveja Me chama de tomar suco de graviola O ruim, pior que a galera quando vem pra cá Eles querem o quê? Tomar açaí Querem tomar um tacacá Querem comer o x-caboquinho Eu não comi o x-caboquinho ainda E nem o pirarucu Pirarucu não, é? É, tem pirarucu também É pirarucu? É Falei certo? Pirarucu É um peixe também Top da região também Vai se amarrar Pô, mas aí tem que ter alguém pra ficar rotando contigo, né, mano? Pra te levar pra... Ah, esses músicos aqui, ó É, é, Patrick Esses músicos aqui Não quero nem saber Ela quer comer um moço O cara não me levou nem pra comer um tacacá, velho Ela quer tomar tacacá Ela quer comer farofa de camarão Tem que comer... Pirarucu Pirarucu Tomar duas coisas de suco de graviola Que não pode faltar Ninguém me levou pra comer tacacá Açaí com farinha Não, não quero nada com farinha Eu gosto de sair puro Eu vou tomar um tacacá Sacou qual é? Tá vendo? Cara, mas é muito bom, cara Suco de graviola Ai, que delícia A gastronomia aqui é maravilhosa Confesso a vocês Eu já tô todo dia no vatapá com arroz Todo dia Faz tempo que... Já comeu jaraki Não, tá pirucu não Como é que é? Não, pirarucu 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 tem de várias... É muito nome difícil, cara Não, ó, vou falar Eu tô morando em Roraima atualmente, né? Eu tô aqui hoje... Fala que lá não pode falar Roraima É Roraima É Roraima Roraima, viu? Pois é, tô morando em Roraimópolis Mais especificamente Mas a culinária daqui... Assim, não me levem a mal Macu X Mas a culinária daqui Da terrinha Não tem igual Lá não tem tucumã, cara Eu sofro Não tem que comer tucumã Ah, o suco de tucumã Que você falou? Não Não Tucumã vai no pão Na tapioca Ah, então aquele é a laranjinha, não é? Isso, isso Ah, mas parece um coquinho As espécies de pão Então, mas é... Mas é muito mais delicioso Depois de consumido ele tem essa aparência Oi? Depois de consumido ele realmente tem essa aparência Não, ele parece aquele coquinho que tem em São Paulo É um coquinho bem pequenininho Que a gente faz até cachaça Não, coloca na cachaça, quer dizer Pois é, eu tô com comã, tapioca, daqui, açaí Matrinchã, meu Deus Ei, eu tô com fome, galera Bora Nossa, Mara... Oi? Já migrou pra peixe Tapioca foi pra peixe, né? Tapioca, matrinchã Nossa Eu tô aqui só imaginando Um por um aqui, assim Alguns... Não, ei, ei Detalhe que tá todo mundo com fome Que é uma hora da manhã Eu duvido você achar um pacu É pacu? Pacu Um pacu agora Mas agora a gente consegue um pacu Não, você consegue um pacu agora? Aqui tem um ditado aqui que diz assim Quem come jarakim não sai daqui Ah, eu já ouvi essa também Quando eu cheguei aqui Quem come jarakim não sai daqui Ainda pra gente... Ah, eu aprendi tanta coisa, gente Olha só, posso estar errado Os biossos podem me xingar agora Mas eu aprendi que se você estiver na água O jacaré estiver ali Ele não vai te morder Porque se ele abrir a boca Ele morre afogado Dentro da água Me falaram isso Altamente suspeito Não, cara Me falaram isso Me falaram que se o jacaré estiver lá Ele vai ficar te analisando Porque se ele... Olha que eu acabo viajando Mas deixa ela, tá? Aí se o jacaré for lá Na água E se ele abrir a boca na água Vai entrar na água Tanta água Ele vai morrer afogado Eu posso estar... Eu vou fazer isso Se tu fizer um testamento antes Passando o meu nome Gente, deve ter gente me xingando aqui Deve ter gente assistindo isso aqui Falando, nossa, essa cacá é muito lesada, cara Mas me falaram, cara Pode ser lenda Toda cidade tem um cara que conta uma lenda Vai ter de tudo, cacá Jacaré Piranha Piranha Alguém já foi mordido por uma piranha aqui? Não, não, não Nunca nenhuma piranha te mordeu? Não, não, ainda não Não, ainda não Nunca foi atacado por uma piranha? Não, não, não Gabriela só foi chupada por uma piranha Olha os cara Mordido não, mordido não Não, mordido não Tá tudo tranquilo O piranha deixa marcas, né, cara? O piranha deixa marcas O cara sangra, o cara sangra Que louco, cara Muito legal, gente O legal de tudo aqui Porque, cara Você tem muita coisa na área do turismo aqui Pra conhecer, cara Acho que tem que ficar uns três meses aqui Pra ir em vários passeios No encontro das águas Sim É Eu vi os botos também, né? Os botos rosas É, botos de rosa Tudo mais Eu nem sei, cara Porque agora teve esse negócio dessa seca E morreu uma Muitos animais, né? Então eu não faço ideia de como tá funcionando aqui E tá baixo, gente Ontem eu passei no porto Tava bem baixo Porque eu quero ir pra Santarém de barco É uma seca histórica, né? Nunca chegou assim Nossa, tava muito baixo o nível do rio Muito baixo Muito baixo A estrada falaram que tava ruim O rio tava baixo Sobrou avião Alô Azul Me patrocina Porque tá sinistro Sobrou avião, cara Porque, cara Que louco, né? Você São quantos? Ontem eles falaram na matéria Quantos municípios tem? E barco Que, assim, às vezes é dois dias pra chegar numa outra cidade Eu achei De barco Sim Os rios aqui É uma fonte de transporte De economia muito grande aqui na nossa região É os rios As estradas nem tanto Porque a gente meio que é ilhado Então é mais rios e avião mesmo, né? Aí as estradas aqui é mais pro norte Roraima, Venezuela e etc Pro sul a gente tá meio isolado Mas o movimento tá acontecendo em Manaus Manaus tá virando um local Um polo forte de rock'n'roll Pra caramba Vários bares, gente Eu vou passar a dica pra vocês aí Vou fazer um outro vídeo falando um pouquinho dos bares Que aceitam bandas autorais aqui Sim, tem vários aí Vou lembrar de algumas A gente foi, né? O Condado aceita Tem o Jurassic Bar do Braga Basquiat Motohok 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 do César Eu vou gravar lá no Motohok Gringos Bar Gringos Ah, Gringos Bar Eu amei, Gringos Bar, cara Eu amei Tucandeira Que mais? Acabei de falar um Tucandeira Ah, o Tucandeira Que eu ia gravar hoje lá no Tucandeira É, o Cabeça de Boto O Cabelo, porra O Bar do Cabelo histórico O Bar do Cabelo Não pode esquecer Ah, que legal Já passando aí vários bares pra vocês Do Cabelo, do Amazonas Mas toca banda lá no Cabelo? Sim, o Cabelo tradicional O Cabelo, ele é uma lenda aqui Entendeu? Quem é do rock e não conheceu o Cabelo Então não é do rock Entendeu? E toda banda autoral que se preza Já passou por ali Já passou pelo Cabelo É, é Porque ali ele abre o espaço mesmo Entendeu? Ele é bem receptivo Bem frequentado Legal, cara Tem um público universitário Então tem uma galera ali Já tô até vendo Você tá falando aqui, ó Já tô até vendo o Kiki Porque sempre não perde uma matéria Da Crazy Land O Kiki já anotando, né O Kiki ele gira Ele já vai ligar pra todo mundo Fala, seu amigo dos caras Do Capim na Paleta É o seguinte E o cara mete bronca mesmo Sai de São Paulo Arigatões, galera Galera de Manaus Se liga, Arigatões Uma banda também Que é do nosso casting Já tá com programação Pra vir tocar aqui em Manaus Isso que é legal Essa conexão, gente Gente Nós vamos fechar de som O que rolou aqui hoje Aqui no estúdio O que é o estúdio? É balada Tem mesa de sinuca Muito legal esse lugar aqui Sim, estúdio é DS Do nosso amigo William Também é outro cara Que fortalece muito A cena underground em Manaus Ele recebe várias bandas aqui Entendeu? E é um cara que A gente queria fortalecer Assim como esse estúdio aqui Tem o famoso estúdio W Também do nosso amigo Wilkerson Que é onde o Capim nasceu Lá que o Capim foi germinado Junto com o famoso Serafim A gente chama ele de Serafim Nosso grande amigo Serafim Grande amigo Serafim Esse cara não podia passar essa entrevista Sem falar dele Entendeu? Então assim Tem muitas pessoas Que passaram pelo nosso caminho Que nos trouxeram até aqui Que fortaleceram Que ajudaram Que apoiaram Que acreditaram Entendeu? Você por exemplo Que veio de longe Eu sou casca grossa Eu sou mesmo Três estados antes de estar aqui E estar aqui trabalhando Brasil Todo mundo cansado Quebrado Mas vamos trabalhar Vamos fazer Então assim Eu agradeço muito Por isso que essas pessoas Elas precisam ser enaltecidas As pessoas que fortalecem a cena Que lutam Que batalham Que se dedicam Que passa o Natal longe da família Que abrem mão Não vai nem ver o peru, cara Esse ano não é o peru da minha mãe Que ela faz aquele peru maravilhoso É sacrifício, né, Cacá? É sacrifício Tem que se sacrificar Não adianta Senão a história e o caminho Não tem graça na hora de contar Sem sacrifício Ah, isso Você falou uma coisa muito legal É Sem querer te cortar Eu tô pra dar entrevista Num dos maiores programas aí A nível nacional ano que vem Um grande programa E o que eles mais focaram Foram as minhas roubadas Tá vendo? Se não tivesse roubada Fosse tudo certinho Não ia gerar ibope, entendeu? As vezes que eu tive que ficar em zona Em asilo Tudo pelo rock'n'roll Dormir em rodoviária Carro quebrado na estrada Tudo isso, cara Dormir em aeroporto Já tomei chá de aeroporto várias vezes E tudo pelo rock'n'roll É verdade, né? Já tem uma trajetória grande É por isso que eu digo que Existem personagens Que surgem no caminho De alguns artistas E de algumas bandas Que são realmente pessoas Que vêm pra alavancar Que acabam sendo um trampolim E esse estúdio aqui Tanto o ADS Como o estúdio O estúdio W O estúdio AGS O estúdio Jax, né? Como é que é? Drive O estúdio Drive Do Renier Nossa, quantos estúdios? Cara, tem muitos estúdios É isso que eu acho sensacional Em Manaus Assim, sabe? Nós temos Vários componentes artísticos Que vão desde estúdio A pessoas que tocam Que cantam Que compõem A pluralidade criativa É muito grande em Manaus Isso é uma coisa Que me chama muita atenção aqui Entendeu? Então por isso que É interessante a gente Ter essa vitrine Ter você vindo aqui Abrindo essa janela Pra que as pessoas lá de fora Possam ver O que está acontecendo aqui Que aqui existem bandas sérias Existem artistas sérios Que estão se dedicando Que estão suando Pra fazer um trampo sério Pra levar uma mensagem legal Entendeu? Então, enfim A gente tem que valorizar Quem está realmente suando Correndo atrás Entendeu? Gente, porque não é fácil A gente sabe que não é fácil A gente sabe essa mazela De que Ah, não é valorizada Aquela coisa toda Mas todo mundo tem que fazer por onde Todo mundo tem que correr atrás Todo mundo tem que investir Tem que fazer mídia Tem que ser mais visionário, né? Uma coisa que eu estou vendo Muito nas etapas do Rock Brasil A galera ou um pouco desconfiada Desacreditada dela mesmo Então, eu sempre estou dando Essas dicas até no grupo E também nas palestras Tem que ser visionário Dois pé na porta Sangue nos olhos Acreditar no seu talento Acreditar que você tem capacidade De chegar a um grande palco Entendeu? E é isso que eu falo Todas as vezes Por isso que, graças a Deus Estou vendo resultados Em muitas bandas Que gravaram o True Rock Brasil Que fizeram o curso De Giovanni Bento Que é uma dica que eu dou Falo em todas as matérias Um dos maiores mentores do Brasil Diretor ali Está no Spotify O cara está representando No Spotify Ele foi E ainda é, né? Um dos maiores olheiros De bandas do Brasil Giovanni Bento e Dre, cara Vocês são uma benção Na vida de muitos músicos Aí, artista Pega essa Giovanni Bento Porra, mora aqui Ele, André E é isso que você falou, cara Tem que ter essa garra É verdade Tem que ter essa garra E todos os integrantes Aqui da banda O Ed Eu, Patrick O Caio O Gabriel Nós somos pessoas Que já estamos aí Na estrada há algum tempo Cada um vem Está vindo de outros projetos E acabou culminando Nesse encontro Quatro planetas Quatro personalidades Quatro mentes pensantes Isso é uma coisa Que eu acho sensacional Incrível E deu certo Então é É uma banda Que tem uma mente madura Então quer fazer a coisa acontecer Quer que a coisa Vire de verdade Então isso Isso pra mim É o mais gratificante Entendeu? E é o que vale Por isso que eu estou na estrada Fazendo o Tour Rock Brasil Toca aqui Gente Que nós vamos fechar de música O que rolou aqui Hoje Que foi sensacional Que foi uma mistura Tinha uma galera aí também Filmando pra cá E cabeça pra lá Mas ó Vocês vão ver a realidade Porque foi um ensaio aberto Quatro bandas convidadas hoje Eu sou a menor equipe do mundo Por isso que estou concorrendo A Euguinis A repórter Entrevistar a mil bandas de rock Que eu tenho a menor plateia Do mundo hoje Salve plateia Dá um salve salve aí Dá um grito aí Olha a grande plateia Que eu tenho É Ele estava quase escondidinho Andando na máquina Daqui a pouco ali Só no fliperama É Só no fliperama ali Esse é o Tour Rock Brasil Nós vamos fechar de música E lembrando Que Caminhos do Rock Vem aí Grandes novidades Caminhos do Rock Eu Regis Tadeu Marcelo Pompeu Paul Martins Testone Grande Testone Dos aéreos músicos aí Dos anos 70 Casa das Máquinas Daniel Geber Bruno Veloso A gente está aí Vai começar a viajar o Brasil Levando o melhor Das palestras De marketing musical Todas as informações Que só a banda Precisa saber ali Music Box Brasil Me acompanha lá Estou no Drops No Music Box Brasil Palco da música Brasileira E Novidades também Em breve Kaká pelo mundo Autoral Brasil Tem novidades em breve Antes era toda quinta-feira Lá na 15FM Mas estão reformulando Tem coisa nova Vindo aí É 2024 Chegando com grandes novidades No Crash TV Kaká continua pelo mundo E por aí E nós vamos fechar de música Valeu Não se nos descer Compreende a necessidade De uma mente consciente Transparente Se não leva até o seu Tão despedida No baú E os dentes Se não cresce a decisão Você cresceu na diferença Começando com a preocupação A delícia o alimenta Com migalha de pau Em migalha de pau Com migalha de pau Com migalha de pau É regardless Beleza Com migalha de pau Com migalha de pau Não tem nenhuma Nem seja Albo Entrega-se na água, pois pois na galinha, pois a bota ouve que na leite da galinha. 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 Com migalhas de pão, seus otários! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí